O novo edital do programa Mais Médicos, lançado em janeiro deste ano, recebeu mais de 15 mil inscrições de profissionais brasileiros. Número quatro vezes maior do que o de vagas oferecidas. Os que forem selecionados vão trabalhar em quase 1.200 municípios de todo o país. Fabiola foi selecionada na primeira etapa do programa Mais Médicos em 2013. Escolheu trabalhar em Formosa, no estado de Goiás, cidade onde nasceu. Para a médica de 32 anos, o programa foi uma oportunidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS. A atenção básica é a porta de entrada da saúde no Brasil. E isso não é simplesmente um ditado, isso é importante, porque aqui a gente consegue solucionar até 95% dos casos de problemas de saúde. E não só solucionar os problemas já instalados, mas também prevenir, que é a nossa principal função. E o Mais Médicos vai receber novos profissionais este ano. O Ministério da Saúde abriu 4.146 vagas para atender 1.294 municípios. Com isso, o número de brasileiros beneficiados pelo programa deve aumentar em 26%. A medida em que nós tivermos 18.247 médicos, que é o que nós passaremos a ter, somando o que já tínhamos, com essas novas vagas abertas, nós subiremos a cobertura de 50 milhões para 63 milhões de brasileiros. Exatamente os brasileiros que vivem nas localidades de mais difícil acesso, municípios mais pobres, as populações que mais dependem do SUS e aonde se tem mais dificuldade de fazer a fixação desses profissionais. Inclusive, na periferia das grandes cidades, das regiões metropolitanas. A região Nordeste foi a que recebeu o maior número de vagas, 1.784. Em seguida vem o Sudeste, com 1.019 vagas, seguido do Sul, com 520, o Norte, com 395 e o Centro-Oeste, com 393. Ainda estão abertas 35 vagas em distritos indígenas. No total, 15.747 médicos brasileiros com registro no Brasil se inscreveram nesta edição do programa, número quase quatro vezes maior do que a quantidade de vagas. O ministro da Saúde acredita que o grande interesse de médicos brasileiros nesta seleção se deve principalmente a uma das novidades do programa este ano, a possibilidade do candidato receber 10% de pontuação na prova de residência, após um ano de participação no Mais Médicos. É o caso de mais de 11.700 candidatos. E nós vamos agora saber quantas dessas inscrições de médicos se confirmam antes de esgotar o ciclo dos brasileiros. Nós fazemos três chamadas para os médicos brasileiros, para depois passar para os médicos brasileiros formados no exterior, só depois, se ainda sobrar alguma vaga, médicos estrangeiros, e por fim, os médicos cubanos, através da cooperação com a organização pan-americana. Os profissionais que se inscreveram nesta seleção do programa Mais Médicos têm hoje e amanhã para indicar até quatro municípios onde desejam atuar. Quem não for selecionado poderá participar de outras chamadas do programa. E aí